Oração a Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, valente guerreira e fiel serva de Deus, eu me dirijo a Ti com humildade e devoção. Tu que, mesmo enfrentando grandes desafios, nunca abandonaste a Tua fé e a Tua missão. Interceda por mim junto a Deus, para que eu possa encontrar força e coragem diante das batalhas da minha vida. Assim como lutaste bravamente pela libertação da França, ajuda-me a enfrentar com experiência e confiança aos obstáculos que encontrei em meu caminho. Santa Joana d'Arc, modelo de pureza e virtude, ensina-me a seguir a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Ajude-me a discernir a Sua voz e a obedecer aos Seus mandamentos, mesmo quando a jornada parecer difícil. Ó Santa Joana d'Arc, protetora dos soldados e padroeira da França, roga por mim e por todos aqueles que transbordam de coragem, esperança e proteção. Que a Tua intercessão possa fortalecer a minha fé e me conduzir a uma vida de virtude e serviço a Deus. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Amém.